Música Ao sul de Santa Catarina, os pecuaristas enfrentam todo ano o mesmo desafio. Um desafio que não pode ser vencido, mas com a tecnologia, a maneira de produção pode se adaptar. Estamos falando do inverno. Temperaturas negativas que acabam por matar as pastagens tropicais, como a braquiária. No verão, até que a braquiária vai bem. Mas no inverno, muitas vezes, o capim não resiste. Mas espera aí. Por várias vezes, a Sementes Boi Gordo mostrou no programa da empresa que o BRS Piatan foi lançado no mercado pela Embrapa Gado de Corte, com o objetivo de ser um capim resistente. Daí o nome Piatan, que em Tupi-Guarani significa fortaleza. Que tal analisarmos o Piatan nessas condições climáticas do sul de Santa Catarina? Será que o Piatan é realmente forte? Vai começar agora a batalha entre o Piatan e a adversidade climática do sul do país. O nosso cenário fica em Uruçanga, município próximo à divisa com o Rio Grande do Sul. Nós estamos na propriedade do Sr. Célio. Nosso suporte técnico esteve no local no inverno do ano passado. O Piatan estava sentindo a temperatura negativa. Vieram me visitar no mês de julho, para ver como é que ela se comportava no inverno, porque aqui deu um inverno bastante rigoroso, na qual a temperatura chegou a 2 graus negativo. E com bastante chuva ele não teve um desempenho tão acontento até julho. No sul do país, o azevei e a aveia são as pastagens de inverno. O importante é que as pastagens de verão sobrevivam ao inverno para voltar à tona, quando chega o mês de setembro. O Piatan não criava massa. Em compensação, ele não morria. Foi quando a Boi Gordo fez uma promessa ao Sr. Célio. A Boi Gordo me prometeu que viria no verão para dar uma checada, para ver como é que era o desempenho dele. Na qual está aqui o nosso amigo japonês e o nosso amigo Andrade, que vieram me visitar e com muito prazer estou recebendo eles. E estou mostrando realmente o fruto da plantação que a gente fez. E por falar em fruto, Sr. Célio, hoje estamos felizes por saber que valeu a pena confiar no BRS Piatan. Ele resistiu à seca. E quando chegou a primavera, ele criou o fôlego e mostrou sua força. Como o Sr. Célio exemplifica. Esse é o Piatan, com as folhas bem lisas. Ele já está formando o talo, mas é bem palatável. O gado gosta muito dela, de excelente rebrota. Tem o pé desse Piatan, que eu também não conhecia, agora estou conhecendo com 45 filhotes, que se diz, né? Então ela forma um volume bastante grande e dá uma boa cobertura na terra. A cobertura de massa é de encher os olhos. Ao mesmo tempo que o Piatan se mostra um capim extremamente nutritivo. Nas terras do Sr. Célio, os índices de proteína no Piatan chegam aos 14%. Vamos entender por que essa taxa de proteína é tão importante para o gado. Tudo acontece no sistema digestivo do bovino. Vamos entender como trabalha o rumen do boi. Dentro do rumen, existem bactérias que digerem as fibras do capim. Essas fibras são transformadas em glicose. Esse tipo de açúcar é absorvido pelo estômago e intestino. Depois ele vai para a corrente sanguínea, onde vira energia e aumenta a produção de carne e leite. É importante lembrar que essas bactérias, quando morrem, se transformam em um rico nutriente para o animal. Para saber se o bovino está consumindo a quantidade ideal de proteína, basta analisar as fezes dele. Um esterco em pouca quantidade e pastoso é sinal de que as fibras estão sendo bem digeridas. E fezes em quantidade maior e dura são características de que o animal necessita de mais proteína. O senhor Célio tem umas vacas leiteiras e confirma todas essas informações. O piatã, da qual nós estamos no meio da pastagem, uma massa muito boa, uma folha bem palatável, bem lisinha, da qual o gado não machuca na hora de pastar. E o gado gosta muito dessa pastagem. E ele tem bastante proteína, na faixa de 13 a 15% de proteína, que amplia no leite. Eu tenho umas vaquinhas leiteiras, da qual, quando elas passam no piatã, aumenta 2 litros de leite por ordenhada. E estou feliz com ela e vou ampliar as áreas que eu tenho que fazer pastagem com esse piatã. Por fim, confirmamos. O piatã é valente. Guerreiro, não deixe o produtor na mão. A felicidade de produtores como o senhor Célio é o que nos faz difundir ainda mais essa ideia. Quer aumentar a produtividade? Invista no BRS Piatã. Eu queria dizer para os amigos que gostam de pastagem, para fazer uma pastagem de piatã meio direcionada, que eles vão se sentir altamente gratificantes. E vai ter uma boa engorda dos animais deles. Tenho certeza disso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto